Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing do novo controle do PS5, o controle DualSense. Eu sei que é um vídeo totalmente atrasado, todo mundo já fez unboxing desse controle pelo Brasil e no mundo. Todo mundo sabe já todas as novidades do controle, porém eu sei muito pouco. A única coisa que eu vi foi o gatilho adaptável e as fake news de que a bateria do controle dura apenas 2 horas. Então, eu vou estar abrindo aqui o controle com vocês, vamos ver como é a pegada dele, vou dar as minhas opiniões. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, se você gostar, me segue lá no Twitch, arroba loucobaltar, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links na descrição, TVG Mall, Terabyte Shop, o app OneFoot. Se você quiser comprar um controle DualSense, que o console só vem com um, link na descrição aqui da Amazon, assim como se você quiser comprar os consoles da nova geração e ajudar o canal, tem os links aqui para praticamente todas as lojas no Brasil. Então, vamos lá, dá uma olhada no controle DualSense do PlayStation 5. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu queria bater um papinho com vocês rápido sobre controles. Eu joguei muito tempo no controle do PS1, né? Foi o último console que eu tive, joguei bastante tempo naquele controle. E eu tinha uma reclamação daquele controle que era, eu achava ele muito grande, muito bruto. E eu não sei se a minha mão era muito pequena na época, né? Mas eu realmente achava o controle muito bruto. Antes daquele controle do DualShock, né? O PlayStation teve um que era mais simplesinho, que não tinha o analógico, que era o controle original do console. Mas depois que veio o analógico, eu achava muito bom. Só que eu sempre falei assim, pô, talvez se essa alavanquinha do analógico aqui fosse na parte de cima, o controle ia ser perfeito. E foi exatamente o que a Microsoft fez com o lançamento do Xbox, né? A alavanca do analógico era na parte de cima. E quando eu peguei pela primeira vez no controle do Xbox 360, eu falei assim, cara, esse controle aqui é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, né? E joguei ele durante anos naquele controle do Xbox 360, inclusive até pouco tempo atrás, né? Até eu ganhar o PS4 aqui e voltar a jogar no controle do PS4. Um controle que eu gostava muito era o controle do Mega Drive. O controle do Mega Drive tinha aqueles três botões em cima, três botões embaixo, né? Que era muito bom pra você jogar Street Fighter e Mortal Kombat. Eu adorava aquele controle ali, mas ele acabou caindo em desuso. E realmente eu acho que o melhor design de controle hoje em dia são esses dois, né? Acho que chegou ali no máximo e mais do que isso não tem como mudar. Então a Sony, mais do que a Microsoft, vem trazendo novidades pra tentar melhorar o controle de alguma forma, né? Então a gente vê que agora ele tem gatilhos adaptáveis. Eu vi algumas demonstrações no vídeo do Call of Duty, do novo Call of Duty, o Cold War. Então quando você aperta ali o gatilho, a mão fica tremendo, né? Como se fosse... Eu achei aquilo ali interessante. Eu não gosto de vibração em controle. É uma das coisas que eu desligo na maioria das vezes quando eu tô jogando, mas eu achei muito interessante. E fora isso, eu vi algumas coisas ali como, por exemplo, você soprar o controle. No controle do PS4 tinha um lance de você ouvir, né? Eu só lembro disso no The Last of Us. Quando você ouvia aqueles áudios, o áudio saía no controle, né? Eu achava interessante aquilo ali, mas... Sei lá, não serve de muita coisa, né? Só um frufru ali que acaba no final das contas deixando o controle muito caro. E hoje em dia, um controle desse aqui é R$500, né? E quando eu comprei o controle do Xbox 360, eu sei que o dólar aumentou, a inflação, eu paguei, se eu não me engano, R$80 nos dois controles que eu tenho aqui do Xbox que são originais. Tudo bem que tem aí 10 anos de diferença, mas o preço aumentou 5 vezes do controle. Tô comparando o controle da Microsoft porque eu acredito que o controle do PlayStation devia ser o mesmo preço na época. Então agora a gente tá aqui com um controle de R$500, cheio de coisa nova, né? Interessante, porém muito, 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 muito caro. E uma bola fora da Sony muito grande, na minha opinião, é o controle do PS4 não funcionar no PS5 sem que seja nos jogos do PS4, né? Sem que seja no modo de retrocompatibilidade. Eu acho que o controle do PS4 é excelente. Inclusive, eu acabei trocando o meu controle padrão aqui do Xbox 360 pra esse controle do PS4. Instalei um driver aqui no PC e hoje em dia eu tô jogando com ele porque eu acho ele muito bom, né? Voltei a acostumar com ele. Não sei se os meus controles do Xbox já estão muito antigos e tal, mas eu acho o controle do Xbox hoje em dia bem pesadão. E o do PlayStation 4, eu acho ele bem levinho ali, bem pequenininho. É realmente muito bom. Eu voltei a acostumar com esse controle e hoje eu acho o controle do PS4 melhor do que o que eu tenho aqui do 360. Não sei como é que é o do One, do One X, não sei como é que é o do novo, da Microsoft, mas por enquanto eu prefiro o do PS4. Vamos ver se esse controle aqui eu vou achar a pegada dele melhor do que o PS4. Então vamos lá que a gente vai fazer o unboxing do controle agora. Então já vai se inscrevendo no canal aí e dando like no vídeo. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, tô aqui com a caixa do controle DualSense do PlayStation 5. Espero que vocês consigam ver direitinho aí. Aí o controle sem fio e tal. A caixa dele é bem simplesinha. Eleve seus sentidos. Descubre uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente que dá vida às ações nas palmas de suas mãos. Então tem aqui resposta tátil, sinta as ações do jogo com mais intensidade graças à grande capacidade de resposta. Engatilhos adaptáveis, que é o que eu falei que é bastante interessante, principalmente em jogos de tiro. Microfone embutido. Isso aqui é uma coisa muito legal da gente testar, porque geralmente microfone de headset e tal nunca tem uma qualidade muito boa, né? Se a qualidade desse aqui for boa vai ser bem interessante. E conforto inagualável. Desfrute de um design intuitivo com os controles de touchpad apropriado. Bom, é só isso aqui que tem pra gente dar uma olhada na caixa. Então vamos abrir. Deixa eu pegar minha tesourinha aqui. É. Na verdade eu não vou usar tesourinha, eu vou abrir direto aqui. Foi. É uma caixa bem... É uma caixa bem caixa, né, cara? Ninguém precisa ligar muito pra caixa dar parada, porque eu tô olhando de um saco. Tô vendendo um saco boy. E aqui vem o seu manual de instruções do controle. Acredito que nenhuma pessoa no mundo inteiro leu isso daqui, mas tem instruções, ó. De limpeza e a vida útil da bateria, inclusive. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. A bateria tem um tempo de vida útil limitado. A duração da bateria diminui gradualmente conforme o uso prolongado e o tempo de vida. A vida útil da bateria também varia dependendo da forma de armazenamento das condições de uso de fatores ambientais. Carregue em ambientes com temperaturas de 10 a 30 graus. Em outros ambientes o carregamento pode não ser tão eficaz. Mas quando o controle sem fio não é usado por muito tempo, recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada pelo menos uma vez ao ano, né. E bom descarte de uso de pilhas e baterias. E aqui tem a limpeza também, né, pra evitar que o controle perca a cor. Interessante, né. Bom, eu já tava falando que a pilha dura apenas duas horas. Olha só, vamos lá. E é lógico que é fake news. Vamos lá. Controlizão do PS5 nas mãos. É bonito. É muito bonito. E ele me parece um pouco mais pesado do que o controle atual. É. É muito bom. É muito bom. Deixa eu tô aqui com o do PS4. Ele realmente é mais pesado e é maior. Então dá pra você ver aqui que ele é um pouco maior e um pouquinho mais pesado. Ele realmente é mais pesado do que o controle do PS4. O direcional eu não uso pra praticamente nada hoje em dia, mas me parece idêntico. O analógico mais leve, bem mais leve. O analógico é bem mais leve. Deixa eu de frente aqui pra vocês. Bem mais leve, cara. Bem mais leve que o do PS4. Beleza. Os botões iguais. Os botões são iguais. E os gatilhos, a princípio, o mesmo peso. Só que os gatilhos agora são adaptáveis. Bom, em relação ao peso, eu prefiro esse aqui. Porque esse aqui é realmente bem levinho, né, cara. É realmente bem levinho. E eu gosto muito disso. Esse aqui é um pouco mais pesado. Mas acredito que nada que vá atrapalhar a gente, né. Tem a entrada aqui, né. É USB. E é USB nova, né, no caso. Então, você não vai ter problema ali de ficar rodando. A USB é sempre terceiro lado, né. Então, você não vai ter problema com o terceiro lado aqui. Você vai enfiar o cabinho de uma vez só. E interessante que também não veio, né. O cabo. Valeu, Sony. Thank you very much, né. Mandou os cabos só pro BR. Pra mim aqui não veio cabo nenhum. E isso vai ser um... Vou ter que comprar um cabo, né. Você paga 500 reais no controle. Ele não vem com cabo. E eu sou um cara que jogo sempre com cabo. Eu não uso a... A bateria dele praticamente. Porque toda vez que eu tô jogando, eu tô... Fazendo streaming. E ele tá sempre conectado no PC. Porque eu uso o Remote Play. Então, a Sony deu uma bola fora aí. E não mandar o cabo. Vou ter que comprar. Um cabo. E... Eu tenho aqui também outros controles. Como, por exemplo, o Saturno. Um controle de fio, né. Da Red Dragon. Um controle que você pode comprar pro PC aí. Que é bem baratinho. E ele é... É muito mais leve do que todos. É muito mais leve do que o Playstation. Também ele não tem vibração. Se eu não me engano. É um controle interessante. Do mesmo tamanho praticamente que todos eles. E tem aqui o controle também. Do Xbox 360. Que é o controle que eu usei durante muito tempo. E ele é... Se eu ficar colocando assim lado a lado. Ele parece o mesmo peso. Do... Do PS4. É um controle excelente também, cara. Eu não... Eu não vejo tanto problema nisso, não. Eu acho que... Esses meus... Os meus analógicos do controle do Xbox. Eles já não estão muito bons. Né. Então eu perco a sensibilidade aqui. Às vezes eu coloco... Só um pouquinho assim. O... O... O personagem não anda e tal. Então eu acho que por isso até que eu acabei... Trocando. Mas ambos são excelentes. Cara, o controle... É muito maneiro. Não tem nada de... Não. Acho que tem sim. Acho que melhorou um pouco a pegada... Dele sim. Acho que melhorou um pouquinho sim. Ele encaixa realmente melhor na mão. Essa parte aqui de trás dele. É interessante porque tem aquele lance, né? Dos... Que só os inteligentes podem ver. Dos quadrados, triângulo... Bola e X. Aqui que dão uma sensação... Antiderrapante. No controle. E... A pegada dele... É... Realmente... Não sei. Parece... Parece uma... Parece que ele encaixa mais justo na mão. Parece que ele encaixa mais justo na mão. Mas... Esse aqui também é muito bom. Né. Cara... É... Aquela parada, né, cara? O que eu achei realmente melhor... É o analógico. Bem mais leve. Bem mais leve. Né. Ele tem... A mesma... Textura, praticamente... Do que o... O antigo. Mas ele é mais leve, né? E essa parte aqui da... Ficou maior. Esse aqui eu não uso. Pra nada, né? Ele... Ele encaixa melhor na mão. Realmente encaixa melhor na mão. Mas não é esse absurdo todo. Diferença brutal. Eu tenho que ver em funcionamento. As... 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 As mirabolâncias e peripécias. Que você... Vai ser capaz de fazer com ele. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser comprar um controle desse aqui. E puder ajudar o canal. Né. Link na descrição. Lá na Amazon. A Amazon... Eu comprei o controle na quinta. E sexta-feira foi feriado. A Amazon entregou no sábado. E o console que eu comprei há dois meses já. A Amazon tinha marcado pra entregar na sexta. E acabou não entregando. Então... Eu tô aqui com... Com o controle. Sem poder fazer muita coisa, né? Porque nem cabo vem. Pra eu poder pegar um drive modificado aí na internet. Pra instalar... Ele no... PC. Pra ver se funciona. Né. Então, pessoal. É isso aí. Um grande abraço a todos. Segue lá no Twitch. Arroga o Loco Baltar. Dá o like no vídeo. Se você gostou. Tamo junto. É nóis. E até a próxima.